Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês mais uma dica de amiga, tá? Um segredinho aí que super vai facilitar a vida de vocês na hora que for pranchar, que for escovar os cabelos, porque a dica de hoje serve pra dar uma durabilidade muito maior no penteado, né? Pra deixar os cabelos lisinhos assim por muito mais tempo. Pra você que vai pra uma festa, uma balada, pra trabalhar, né? E você precisa que o seu cabelo fique comportado por muito mais tempo. Então com a dica de hoje vocês vão conseguir isso. E além de deixar o cabelo mais liso por muito mais tempo, essa receita vai dar brilho, vai deixar o cabelo hidratado, macio. Gente, é tudo de bom. Toda vez que eu faço isso no meu cabelo, dura em média 4 dias, sem precisar fazer nada, sem retocar a prancha, sem nada. O cabelo fica bem lisinho mesmo e bem hidratado. Então se vocês querem saber que dica é essa, é só ficar ligada no passo a passo que eu vou soltar agora e não se esqueçam de clicar no joinha, porque assim vocês me motivam a trazer mais dicas como essa pra vocês, tá? Então continua assistindo o vídeo e clica nesse joinha. Vem comigo! Então, gente, vocês vão precisar de um borrifadorzinho, tá? Se não tiver borrifador, pode ser em outro recipiente. Só que eu indico vocês comprarem um borrifadorzinho assim, que fica muito mais fácil de fazer a aplicação. E é bem baratinho, gente. Eu paguei nesse daqui 3 reais. Então, dentro do borrifador, eu vou colocar uma quantidade de defrizante. Tem que ser defrizante, tá, gente? O que eu vou usar é esse Inoar, que é o Argan Oil Thermoliz, que ele é um defrizante termoativado. Então é muito importante que você use um defrizante que também seja termoativado. Esse daqui é uma ótima opção, mas você pode usar a marca que você quiser, você pode comprar a marca que você quiser, tá? Desde que ele seja defrizante termoativado. E eu coloco apenas a quantidade que eu vou usar agora. Logo em seguida, gente, eu vou colocar um pouco de água, tá? A quantidade que eu vou colocar é uma colher de sopa cheia. E pra finalizar, eu vou colocar um pouco de óleo de tratamento que seja termoativado. Esse daqui que eu tô usando é o Moracan Oil, né, de Argan, que muita gente conhece. Eu amo esse óleo, ele é muito bom. Mas é claro que na sua casa você vai usar a marca que você tiver, o óleo que você tiver. E eu vou adicionar apenas dois bups, que é pra não pesar nos fios. Só não pode usar óleos vegetais. Não pode usar óleo de coco, não pode usar azeite de oliva, justamente porque eles não têm proteção térmica. Então se você colocar óleo vegetal nessa misturinha e passar a prancha depois, você vai queimar os seus fios. Então tem que ser um óleo de tratamento termoativado de qualquer marca que você quiser, tá? E pronto, gente. Agora é só agitar bastante pra misturinha ficar bem homogênea. Depois de ter lavado e hidratado os cabelos, agora eu vou usar essa misturinha como finalizador. Eu aplico com o borrifador, vou borrifando em todos os fios, vou espalhando nos fios até sentir que todo meu cabelo está envolvido com a misturinha. Se sobrar, dê pra outra pessoa usar na mesma hora ou jogue fora. Não pode guardar essa misturinha, tá? Agora, gente, eu vou secar meus cabelos com o secador. Eu não vou modelar porque o meu cabelo já fica liso, só secando mesmo. Mas você aí em casa que tem o cabelo mais ondulado, faça uma escova mesmo, tá? Modele o cabelo, que é pra ele deixar ele mais lisinho. Então depois que eu sequei o cabelo completamente, agora eu começo a pranchar o cabelo. Eu passo a prancha cerca de três a quatro vezes. E o resultado é esse, gente. O cabelo fica super macio, super brilhoso, lisinho e soltinho. E o melhor, né? Dura horrores. Então, gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O truque é super fácil, né? Mas é que é difícil não. Super fácil, dá pra todo mundo fazer. Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar no joinha. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, tá? Me acompanham nas redes sociais. Todos os links estão abaixo aqui no box de informações. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!